Olha como é bom você saber o código de defesa do consumidor e até casos sobre melancia. Eu vou explicar o que aconteceu hoje pra vocês. Eu fui numa frutaria comprar algumas frutas e perguntei também se ele tinha alguma melancia sem semente. Ele falou que tinha, eu peguei, coloquei, nem viu o preço dela, vou confessar aqui pra vocês, e só viu o preço em casa, quase R$50, uma melancia pequena sem semente. Mas falei, ah, beleza, né? Aí quando eu fui abrir, meu amigo, a melancia era normal e tinha muita semente. Dá uma olhada aqui. E por eu ter comprado a melancia só porque achava que era sem semente, até o proprietário ali na hora falou que também era sem semente, fui lá no carro e fui lá trocar debaixo de chuva, e aqui tá chovendo pra caramba. Aí chegando lá, até o proprietário da frutaria diz que ficou surpreso com essa informação, porque segundo ele, até o fornecedor diz pra ele que é sem semente essa melancia. Então como houve um descumprimento de oferta, quem te acolhe é o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, e eu escolhi aqui parte desse e parte desse. Peguei em crédito, parte dos valores, e aqui aceitei outro produto, que foi outra melancia, só que metade do preço do quilo, e de forma curiosa tava mais bonita e vinha menos semente que a outra. Obrigado. 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 Obrigado.